Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E aula de hoje, aula de número 120, uma aula de linguagens. Nós vamos falar de mistura de cores, tá bom? E aí a pró já te alerta, né? Já te convida a participar dessa aula, né? A gente vai ter um momento de aula prática, né? Então já vai aí pedindo a mamãe, o papai, para te ajudar a organizar os materiais para a nossa aula prática, que vai acontecer lá no finalzinho da nossa aula, tá bom? Então já deixa tudo organizadinho aí no cantinho, para quando a pró falar vamos para a aula prática, você já está com tudo organizado. Então você vai precisar de tintas de cores diversas, né? Então as tintas que você tiver aí na sua casa, você pode utilizar, tá bom? Para fazer nossa experiência, nossa aula prática. Você também vai precisar de pincel, mas se você não tiver pincel, usa o dedinho, não tem problema nenhum. Vamos precisar também de folha de papel, né? Folha de papel fice, folha de caderno, qualquer, né? Papelão, qualquer coisa em que você possa, né? Testar as suas tintas, combinado? E também você, se você quiser, se você puder, usar copo, né? Ou pratinho descartável, que é para você fazer alguns misturinhos que a pró vai te ensinar, combinado? Então é isso, os materiais para a nossa aula prática, tá bom? Então vamos lá agora, conversar sobre o tema da nossa aula de hoje, né? Então, como a gente vai falar de mistura de cores, né? Antes da gente fazer essa mistura toda, a pró trouxe para vocês aqui para a gente conversar, né? As cores ao redor do mundo, né? Porque as cores, né? Elas têm o poder de mudar, né? A percepção, ou seja, o olhar que a gente tem sobre um local, né? Então, por exemplo, dependendo da cor que você pinte uma parede, a parede pode ficar, né? Pode parecer que aquele lugar é um lugar maior ou menor, né? Então, dependendo da cor que você coloque no móvel ou numa roupa, né? Dá uma impressão, dá uma ilusão aí em nossa visão, a gente tem uma percepção diferente daquilo, né? Inclusive, as cores são tão importantes para nós, os seres humanos, né? Que existe a psicologia das cores, né? Um estudo para ver como é que a gente, como é que os seres humanos reagem a cada cor. Vocês sabiam que as cores influenciam, né? Em nosso humor, né? Nossa forma de pensar, né? Tem cores que dão fome na gente, tem cores que deixam a gente mais desanimado, mais animado, né? Então, além disso, da percepção que a gente tem das cores, né? E de como as cores podem mudar o meio ambiente, o ambiente em que a gente está, as cores, né? Ao redor do mundo, elas têm significados diferentes, né? Então, a gente vai ver aqui que tem culturas que acham, né? Que uma cor significa algo. Em outra cultura, significa outra coisa, né? Então, por que serve esse conhecimento, né? Para a gente não ter preconceito, né? com algumas cores, né? Tem gente que costuma, não gosta de usar algum tipo de cor, né? Ou não gosta de pintar a casa de algum tipo de cor porque acha que não é legal, né? Tem alguma crença sobre aquela cor e a gente vai ver que, dependendo da cultura, né? A cor vai ter uma definição, né? Então, vamos lá? A Pró pesquisou essas informações nesse site aqui, ó. Um site, um blog, né? Que fala sobre o simbolismo do significado das cores ao redor do mundo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira cor que a Pró trouxe foi a cor azul, né? E aí a Pró colocou aqui essa paisagem linda, né? Esse céu, esse mar bem azul, né? E essa imagem aqui, né? E essa imagem aqui, né? De uma divindade hindu, né? Que mostra um pouco de como é que essa cor é vista em outras culturas. Então, na pesquisa que a Pró fez, né? A cor azul representa confiança, segurança e autoridade. Será que quando você olha, né? A cor azul, você sente isso? Pode ser que tenha pessoas que não sintam, né? Não, eu não sinto isso. Por exemplo, a Pró colocou aqui, né? Os médicos de azul. Tem gente que ao ver, né? O médico com essa roupa fica nervoso. Tem gente que não, que fica mais tranquilo porque sabe que o médico, né? Estudou para aquilo, que o médico está ali para nos ajudar, né? Então, tem culturas também que consideram o azul como uma cor que acalma, que traz paz, né? E pode também, essa cor também pode representar a solidão e a tristeza, né? E aí, quando você olha essa cor, o que é que você sente? Tem gente que ama o azul, né? Tem o Roberto Carlos, por exemplo, ele sempre gosta de usar uma peça de roupa azul. Vocês sabiam disso? Aqui em Feira tem a Casa da Paz, né? Que ela tem o telhado azul, ela é toda azul, né? Porque é uma cor que representa essa tranquilidade, tá bom? Vamos para outra cor agora. Cor verde, né? E aí a Pró colocou essa moça aí com a roupa típica da região dela. A Pró colocou aqui essa paisagem toda verde, né? O que será que o verde representa? O que é que o verde, quando você olha, o que é que você sente, né? Quando olha a cor verde. Vamos ver? O verde, né? Ele representa a sorte, né? Aí eu lembro aqui do trevo da sorte, que é verde, né? A natureza, que como a Pró mostrou aqui na paisagem, é quase tudo verde. Também representa o frescor, né? Ai, que fresco, né? Por isso que a Pró colocou aqui esse chá de hortelã, né? Porque é um chá fresquinho, que deixa a gente bem refrescante. Também representa a primavera, a consciência ecológica e a riqueza, né? Aí é o dinheiro. Então, o verde tem essas representações. Lembrando, né? Que como a Pró falou, que tem culturas que consideram o verde, por exemplo, no México, né? O verde é visto como algo bom, né? Algo que representa, né? Essa riqueza. Mas tem outras culturas que o verde é visto como algo ruim, né? Então, é pra gente ver como, dependendo do lugar onde nós estejamos, as coisas vão ter significados e sentidos diferentes para as pessoas, tá certo? Vamos ver outra cor, ó. Que cor é essa? Vermelho, né? E aí a Pró colocou aqui indígenas, né? Usando o urucum, que é um pigmento, né? Uma plantinha, né? De onde os indígenas retiram o pigmento, né? Para pintar, fazer as suas pinturas corporais, né? E aí cada pintura vai ter uma representação para esses indígenas, né? Tem culturas e tem etnias que não usam, né? O urucum usam só o genipapo para deixar a pintura preta. Então, a gente vê que tem várias etnias, várias culturas que usam o vermelho, né? Em sua cultura. A gente vê aqui a matriósca, né? Lá da Rússia, que é bastante vermelha, né? Por causa do regime político daquele país, tá bom? Vamos ver o significado do vermelho. Simboliza animação, energia, paixão, ação, amor e perigo nas culturas ocidentais, né? A gente aqui, por aqui, a gente pensa nisso, nessas coisas, né? Nas culturas asiáticas, lá na China, na Ásia, no Japão. Ela traz boa sorte, alegria, prosperidade, celebração, felicidade e vida longa, né? Então, a Pró colocou aqui a foto da Ferrari, né? Que representa isso, né? Um carro que corre rápido, né? E demonstra ação, né? E energia. Tanto é que a Ferrari, o símbolo da Ferrari é aquele animal, assim, acho que é um leão, né? Que representa esse poder, né? E quando você olha alguma coisa vermelha, o que é que você sente? Você sente essas coisas que a Pró falou? Vamos ver outra cor? Olha só, o amarelo, né? A Pró colocou essa imagem tão linda. E a camisa do Brasil, né? Que é chamada de canarinho, né? Porque o canário é amarelo. E aí, essa é a camisa oficial da seleção. E vamos ver o que representa? Tem alguns brasileiros, né? Torcedores da seleção, que acham que o Brasil, quando usa as outras camisas, né? A outra, na verdade, a azul, acham que o Brasil não joga bem, né? Porque tem uma superstição, né? Na camisa amarela. Só acredita que dá certo se jogar com a amarela. Vamos ver o que significa? Então, vamos lá. No ocidente, né? Que é a parte do planeta em que a gente vive, O amarelo é associado com felicidade, jovialidade, otimismo, calor, né? Tanto é que ela é a cor da luz do sol, né? Já na Alemanha, o amarelo representa inveja. Mas no Egito, significa felicidade e boa sorte, né? Olha só, ela colocou aqui essa escultura de um faraó egípcio, né? E lá no Egito, as múmias eram enterradas com joias, com bastante ouro. E qual é a cor do ouro? Amarelo, né? Porque eles queriam que aquela pessoa, quando fosse nascer, ressurgir, ressuscitar, né? Renascer, a pessoa ia ter sorte na vida, né? Porque tinha muito dinheiro, muita riqueza. Vamos ver outra cor? Laranja. O que é que você sente quando olha a cor laranja? Vamos ver o que é que isso significa? Ó, representa o outono, né? Que é aquela estação em que as folhas começam a cair, Ficam mais marronzinhas, né? Mais alaranjadas. Representa colheita, calor e visibilidade nas culturas ocidentais. Já nas culturas orientais, né? A laranja, o laranja simboliza amor, felicidade, humildade e boa saúde. Por isso que a Pró colocou essa foto aqui, ó, de monges, né? Usando essa roupa, porque eles representam isso, né? São monges que dedicam a vida deles, né? A caridade, ao amor, né? Então, como a gente vê, a importância do significado dessas cores. E essa aqui, quando você olha, você sente o quê? Essa cor, o roxo. Vamos ver? No roxo, né? Ele representa a realeza, né? Eram cores muito usadas pelos reis e rainhas. Representa riqueza, espiritualidade e nobreza em todo o mundo. Também representa a cor do luto, né? E aí a Pró colocou, né? O Papa, né? Usando essa roupa, porque, né? Na religião católica, existe essa batina, né? Que os padres costumam usar para celebrar alguns tipos de missa, né? Então, tem missas que são fúnebres, missas que têm algum significado relacionado a isso, né? A espiritualidade, né? E aí eles usam essa cor, tá bom? E o luto, né? Quando alguém... Tem culturas que... No caixão da pessoa, né? A cor que predomina ali é o roxo, né? O lilás. Vamos agora a outra cor, o branco, né? E a Pró colocou esse cisne, né? Que é todo branco. E uma noiva, né? Por que será que a Pró colocou isso? Quando você olha, né? Essas imagens, o que é que você sente quando vê uma coisa... Um objeto, uma parede toda branca, né? Olha só. O branco, né? Ele representa pureza, né? Representa que algo é puro, né? Não teve nenhuma mancha, não foi... Não foi contaminado com nada, né? A gente vê aqui que no vestido das noivas é todo branco. Não tem nada ali que possa mostrar nenhuma sujeira. É branco, 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 né? E a cor preta, ó. A Pró colocou esse gato preto porque, né? Tem gente que tem medo de gato preto. Acho que dá azar. Já tem gente que não. Acho que o gato preto dá boa sorte, né? Aí a Pró colocou aqui. E o preto, ó, simboliza sofisticação, formalidade. Tanto é que os ternos, né? Dos juízes, é preto, quer dizer que é formal, né? Mas também representa a morte, né? O mal, o luto, mágica, né? A ferocidade. Aí a Pró colocou aqui a foto do Pantera Negra, né? Que é pra mostrar esse lado, outro lado da cor preta, né? Também representa má sorte, mistério. E na África, né? O preto, ele simboliza idade, maturidade e masculinidade, né? Então representa que alguém já viveu muito tempo, que é experiente. Certo? Agora, a Pró vai ler aqui pra vocês essa história, né? Cores de Ruth Rocha. Vamos lá? Cores de Ruth Rocha. Ilustração Adalberto Cornavaca e Alberto Linares, tá bom? Vamos lá. Cores. Para misturar as cores, os palhaços são doutores. Olha misturando as cores. Amarelando ou o azulado, o verde acaba formado. Vermelhando ou o amarelo, teremos o alaranjado. Vermelho e azul misturando. Que cor formou? O roxo vai se mostrando. Olha só o roxo aqui, ó. Opa! Vermelhando ou o amarelo, teremos o alaranjado. Vou repetir. Azul, vermelho, amarelo. Roxo, verde, alaranjado. Tudo isso misturado, o mundo fica mais belo. E aí no livro vem sugerindo, ó, brincadeiras que a gente pode fazer com as cores, né? Então a primeira que ela sugere é misturando as cores, que é o que nós vamos fazer. Você também tem outra opção aqui, ó, que é cor escondida, né? Que aí essa aqui a prova fazia muito quando era criança, né? Que depois a prova pode até ensinar pra vocês. Ou você pode pesquisar aí, né? Que é cobrir uma folha, pintar com giz de cera, né? Ou com lápis de cor. E por cima passar o giz de cera preto. E aí quando você riscar, vai aparecer a cor lá. Também tem a brincadeira, ó, elefante colorido voa. Essa é bem legal. E borboleta azul. Essa também é bem bacana, é uma experiência bem legal com a tita, tá bom? Pronto. Agora chegou a hora de quê? Da aula prática. Vamos lá? Estão preparados? Estão lembrando, ó, dos materiais. Quais foram os materiais que a prova pediu lá no início? As tintas, o pincel, o papel, né? O copo. Se você puder também, ó, pega aí, tá perto, deixa perto de você um pedacinho de papel higiênico, papel toalha, né? Pra que você possa limpar aí qualquer meleira que surge aí na hora que a gente estiver fazendo a nossa atividade, tá bom? E aí antes da aula prática, a prova queria lembrar isso aqui pra vocês, né? As cores, a gente consegue agrupar ela em alguns grupos, né? O primeiro grupo de cores que existe são as cores primárias, que são as cores que dão origem a novas cores, né? E quais são essas cores primárias, Pró? É esse grupinho aqui, ó, deixa eu ativar a caneta poderosa. Esse grupo aqui, ó, vermelho, amarelo e azul, né? Vermelho, amarelo e azul são cores primárias. Laranja, verde e roxo são cores secundárias. E aí se a gente misturar, ó, essas cores secundárias com as cores primárias, a gente vai ter as cores terciárias, a terceira classe de cores, tá bom? A gente vai ficar hoje só aqui por aqui com as cores primárias e as cores secundárias. Mas você pode ir em casa, explorar, né? Fazer outras misturinhas de cores e ir percebendo, né? O universo de cores que tem. Então aqui, ó, se a gente pegar a cor primária, né? Amarela e vermelho, amarelo e vermelho, se a gente misturar os dois, a gente vai obter o quê? Laranja. Se a gente misturar azul com amarelo, nós vamos ter o quê? Verde. Se nós juntarmos vermelho com azul, nós vamos ter o roxo. Será que dá certo, gente? Vamos ver se dá certo essa mistura aí. Vamos lá, hein? Então, a gente vai testar agora para ver se está tudo certo. Então a prova vai se preparar aqui para a nossa aula prática. Você também pega seu material e vem com a gente fazer a aula prática. Então, como nós tínhamos falado anteriormente, né? Vamos para a nossa aula prática, né? E aí a Pró separou aqui os materiais, ó, o papel, né? As tintas. E aí você pode usar as cores que você tem, tá bom? Primeiro, como a Pró falou, nós vamos fazer com as cores primárias. Em algumas tintas, né? Às vezes o produtor da tinta, eles colocam, né, na caixa. Há formas, né, que você pode misturar as suas tintas para obter novas cores, tá bom? Então, como a Pró tinha combinado com vocês, a gente vai fazer a misturinha das cores primárias. Para a gente ver quais são as coisas que vão ser formadas, combinado? Então a Pró vai usar, ó, o dedo, assim como vocês. Vamos lá? Então a Pró vai usar aqui, ó, primeiro o amarelo. Ó, o amarelo a Pró vai fazer aqui. Uma bolinha, né, com o amarelo. Vocês estão conseguindo ver? Pronto, tá aqui o amarelo. E a Pró vai misturar com a cor vermelha. Olha só, deixa a Pró colocar aqui para vocês visualizarem melhor. As tampinhas das cores. Pronto. A gente vai misturar o amarelo, que a Pró tinha mostrado aqui para vocês, ó. O amarelo eu vou misturar com a cor vermelha. Qual será a cor que vai formar? Quem lembra? Fala para mim aí qual foi a cor que a gente viu que ia formar. O laranja, né, ó, para misturando aqui. E já está, ó, se transformando em uma laranjada, né? E aí dependendo da quantidade de amarelo que você coloque, vai estar um laranja mais forte ou mais fraco, ó. Então eu coloco mais amarelo para ficar um laranjinha mais clarinho. Deixa eu misturar mais aqui um pouquinho. Então se você estiver, né, fazendo aí uma pintura e aí na sua... E você não tem a cor laranja, né, na tinta. Aí você fala, e agora como é que eu vou pintar o pé de laranja, as laranjinhas que estão lá no pé? Você faz o quê? A misturinha do amarelo, ó, do amarelo com o vermelho. Tá joia? A outra cor que a gente vai formar aqui agora é o verde. Quem lembra qual é a mistura que a gente faz para obter o verde? Nós juntamos o azul com o amarelo. Vamos ver se dá verde? Faz aí a sua misturinha, se você estiver com a tinta, para a gente conferir se dá verde juntando o azul com o amarelo. Vamos lá, vou pegar aqui, ó, o azul. Vou colocar. Olha só o azul. E agora eu vou juntar com o amarelo. Ih, será que formou o verde? O que é que vocês acham? Olha só que mágica. A gente juntou o amarelo com o azul e deu verde. E aí a mesma coisa. Se você tiver, né, na sua caixa de tintas aí, só tiver amarelo, azul e vermelho, e você precisar pintar o verde, né, é só você juntar vermelho, ou, perdão, amarelo com azul, e aí você vai ter a cor verde. Na sua misturinha deu certo aí? Você conseguiu formar o verde? Agora a gente vai fazer o roxo. Quem lembra qual é a misturinha que nós fazemos para formar o roxo? O azul com o vermelho. Então a gente vai colocar o vermelho. Eu vou pegar aqui, ó, vermelho. Com o azul. Misturar, ó. Vou mostrar para vocês. O vermelho está aqui embaixo. E agora a prova vai passar o azul. Tem cores, né, que você precisa colocar um pouco mais. Por exemplo, aqui, ó, ficou um roxo bem forte. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo? Aí eu vou precisar colocar um pouco mais de vermelho, né, porque coloquei muito azul. Aí eu venho na tinta vermelha, coloco um pouco mais dela. Ah, a prova ficou um roxo muito forte. É que eu faço um pouquinho de azul. Aí você vai fazendo as misturinhas de acordo com a tonalidade que você quer formar. Certo? Ó, esse fica um roxo diferente. Tá vendo? A luz dá um efeito diferente no rosto. Joia! Outras coisas que você pode fazer, outras cores que você pode formar, né, além das cores primárias que a gente usou, a gente só usou essas três cores, ó. A gente só usou o vermelho, o azul e o amarelo, né? E a gente formou aqui, ó, o verde. A gente nem precisou usar a tinta verde, ó. A gente, para formar o verde, nós usamos só esses dois, o azul e o amarelo. Então, outras formas que você pode fazer, por exemplo, por outras misturinhas, você pode pegar o vermelho e misturar com o branco. Qual cor será que vai formar? Misturando esses dois, vamos ver? Faz aí na sua casa a misturinha. Vou colocar um pouquinho de vermelho aqui no meu papel. E agora eu vou pegar o... E agora eu vou pegar o... E agora eu vou pegar o branco. Deixa eu pôr aqui o dedo. O dedo já tá bem sujinho. Vou pegar o branco. Olha a cor que formamos. Um rosinha, né? Salmãozinho, um rosinha bem clarinho. Ó, que legal. Do vermelho e do branco. Vamos fazer outra mistura agora, ó. Usando o branco com a cor preta. Vamos ver? Vamos lá. Branco com o preto. Vou colocar o branco, ó. Coloquei o branco. Não vai dar pra vocês verem, mas eu vou mostrar mesmo assim. Tá aqui o branco, ó. O branco. E agora eu vou colocar um pouquinho só do preto. Colocar mais um pouquinho de branco. Ficou bem forte a mistura. Qual será a cor que formou? Você já tá conseguindo ver aí? Vou mostrar pra vocês. A gente forma, ó, o cinza. Tá vendo? Juntando o branco com o preto, a gente forma o cinza. Vamos fazer outra mistura agora. Faz aí na sua casa também, tá bom? Vou juntar agora o, pra gente encerrar, o vermelho com o verde. Qual será a cor que vai se formar com essas duas? Vermelho e verde. Vamos lá? Vermelho. E agora eu vou colocar o verde. Tem que colocar mais um pouquinho de vermelho pra ficar mais forte. Só um minutinho. Você tá conseguindo fazer aí? Olha só. Pronto. Aí você pode brincar, né? Inventar novas misturinhas. Descobrir novas combinações de cores, tá bom? Então, ficou, ó, o marrom, ó. A luz tá deixando bem parecido, marrom com lilás. Mas aqui ao vivo tá bem diferente. Aqui tá o marrom, ó. Aqui, né? O marrom. Então, façam aí as misturas nas casas de vocês, ó. Façam aí as misturinhas, as experiências, né? Porque, né? Porque será, pro que é útil a gente saber fazer essas misturinhas. Quando houver necessidade de você usar alguma dessas cores e você não tiver em casa, né? Então, você sabendo fazer essas misturinhas já te ajuda. A explorar novas cores, né? A experimentar novas cores aí, tá certo? E aí o branco, ó, antes da gente ir embora. O branco, ele serve sempre pra suavizar as outras cores, né? Então, deixa o vermelho mais clarinho. O amarelo mais clarinho. O azul também. E aí você pode aí fazer várias aventuras com as cores, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e façam aí essa experiência em casa, tá bom, gente? Um beijão e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto